Tá faltando alguma coisa? Não tá faltando nada. Será que tá faltando? Será que eu posso entrar com a loiva? E capi, capi, meu filho, você veio. Que bom que você veio, filhão. Só tava faltando você pra eu ficar 100% feliz. Ô, pai, você acha que é a peça? Alô, alô. Mais uma pecinha. Tá bonitão, hein, cara? Você achou, é? É o casal, né? Peraí, então você deve ser a famosa Sol. Sou eu mesma. Mas, espere aí. Se a minha mãe vai casar com o seu pai, nós vamos ser irmãos. Tenta isso. Não. Uma peça. Duas peças. Uma, duas, e um. Ah, meu amigo, desde que o portal se fechou, o nosso reino não é mais a mesma coisa. A novidade demora a chegar. Sim, e a taxa de votação está altíssima. Mas não me diga uma coisa dessa, Gordes. Mas o que é de nós? Sua aprendiz Mila foi aceita na escola de magia em Oro de Oro. Que maravilha! Sim, e eu vim trazer a novidade para ela. Acabei pegando carona por o urubu que vinha passando. Urubu? Sim. Você foi trazido aqui por um... Urubu? Que sabe, não sabe. Vocês são estreiros, Gordes. Normalmente não há urubus em Oro de Oro. Bebê. Eu não beijo aqui para a câmera. Não dá para mudar atrás, pai. Eu preciso aprender...